Vamos ver se teremos mais alguma. Vou procurar uma nova rata. Uma minha. Já pra quinta. Fertilizantes... Pouca preta. Eu sou a sua GPS de voz. Vamos trabalhar? E aí, Leonardo Fabricio? Beijo. Thundercats. Aí, Gilson. Thundercats. Eu não sei se já deram essa ideia. Calculando uma nova rata. Essa carga lindura, ela vai sair de redenção dos fertilizantes aqui para o Porto Nacional, na Fazenda Irmãos Amboni. 23 toneladinhas na minha Mercedes, na minha lindura Mercedes-Benz LS, como eu digo, 1634. Vamos lá. Preciso que você faça o retorno. É, Gilson. Trabalho. Trabalho. É porque é ambiente desconhecido. Quando é ambiente desconhecido, fica mais trabalhoso. Depois que você conhece o ambiente, fica mais fácil. Prepara-se para virar à direita. Daqui a pouco você está arrasando. Eita, Cober, meu amor. Beijo. Vire à direita. Siga em frente. Estou varado. Eu li. Estou tarado de fome. Caraca, tudo aí. Esse está com fome. Na rotatória. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Estou tarado de fome. Tacaberry. E aí, Anderson Silva, meu amor. Beijos. E aí, Júlio Soares. Beijo. 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 E deu merda ali na frente. Ah, não. Aquele desvio. Até eu chegar lá, o sinal fechou. Até eu chegar lá, o sinal ia puxar. Caraca, ninguém saiu de lá. Quando o cara sai de lá... E aí, se eu chegar lá, o sinal ia puxar. E aí... 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 O Tio Pipa chegou assim, falei, fazer um comboio, né, daqui a pouco e tal. Não, beleza, mas que horas, porque eu vou para o culto, eu vou para o culto 6 e, meu, são 6 e 40, são 6 e 37, mas já, agora então eu não vou mais, ficou em casa. Pois é, né, quando a gente está fazendo algo legal, a hora passa rapidinho. Fevereiro a 6 e 40. É, pô, se a gente vai fazer um negócio que a gente não gosta, está ruim, qualquer coisa do tipo, a hora demora. É só fazer o que gosta, que a hora faz assim, ó. É, pô, se a gente vai fazer um negócio que a gente não gosta. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Tchau. Claudinei Chegum Jojo Nei William Paul Estrelinha 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 Obrigado William Paul Meu amor Um beijo no seu coração Meu lindo Um sussurro Sim, Alisson E Nunes, beijos Para nós aqui da Bahia Beijos Bahia E Rafael Pires, beijos Agradece aí, ó Três vezes aí, ó William Paul, continue Ó Beijo no coração Oh meu Deus Para a nossa alegria Provando com o Sutiã, ó Bicho Bicho é bom, hein Didiu, velho Olha o Rafael Pires E aí, Ronaldo Rodrigues Rose, meu amor Um beijo, minha linda Como é que você tá Como é que você tá? Como é que você tá, Rose Meu amor Beijos, Rose Beijo para a namorada do Leonardo Fabrício Beijo Beijos 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 Beijos, meu lindo Tô L Ethereum E aí, Ronaldo Rodrigues Beijo 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 Vamos lá. 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 Não, Alisson. Estou no mapa RC Brasil. Não, Marcantonio. Gente, eu fico intercalando um pouco as câmeras de fora e dentro, né? Porque o pessoal... O pessoal curte mais a câmera externa. Então eu fico revezando. Eu prefiro dirigir com a de dentro, né? Nossa. Até me acostumei. E aí... E aí... E aí... O suporte do mapa funciona bem. Vocês chamam, eles sempre respondem. O suporte funciona bem. Eles estão em constante expansão. Tem bastante coisa no mapa. É bem interessante. E aí, Denner Barbosa. Beijos. E aí, Jason, meu amor. Como é que está seu pai? Ah, o seu pai vai começar... Vai voltar a trabalhar amanhã, né? Ele está melhor, Jason? Só no jogo mesmo, Marcantonio. Aí, o Silas voltou, ó. Com os dentes escovados, perfumados, cheiroso, limpinho. Só falta agora comer. Claudinei, hein? Claudinei, você viu meu vídeo no Instagram? Gostei lá no status do meu bolinho de chocolate. Gostezinho, bonitinho. Graças a Deus, Jason. Que bom. Aí, o Silas já voltou de banho tomado. Já voltou limpo e comida. É isso aí, gente. Mais nove horas, o... Alisson. Nove horas. E aí, Giovanni e Campos? Geralmente são três horas de live. Oi, Dani. Eu estou de Mercedes, meu anjo. Eu estou de Mercedes, meu anjo. Oi, Dani. Eu estou de Mercedes, meu anjo. Antes de Oxford Street. Samporno do Lisboa, În till boyfriend �во signal. Tchau. Tchau. adaptiveVISO estetor. 2A. Pero eu não porvir em cair de üz deltaJ1, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, essa daqui é uma 16-34 De acordo com o jogo Não, 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 não E aí, Wagner Aparecido, tudo, meu amor E você, como é que está? Na rotatória, pegue a primeira saída Saia agora E aí, Rudinei, meu amor, beijos O William, o William Ball O William Ball, meu lindo E aí, a Teixeira O William Ball, estrelinha Estrelinha, estrelinha Obrigado, William Ball, meu amor Ó, um beijinho Aqui, ó Coraçãozinho, tá, meu amor? Tá, meu sussu? Tá bom, lindo Aê, Rudinei Superfã Só falta o Claudinei Na rotatória Pegue a segunda saída Aí, deu a seta pra lá Saia agora Porra, pra que essa lerdeza, gente? Não aguento com isso não, cara Não aguento com isso não Ó, agora fica dois anos pra sair Eu que vou meter a bronca pra sair Pra que dar essa ré? Eu quero saber Por que que tá dando essa ré toda comigo? Oi, Daniel dos Santos, meu amor Essa carga aqui Eu estou indo para Para onde mesmo? Eu estou indo para Porto Nacional De redenção para Porto Nacional Deixa eu te mostrar aqui, ó É isso daqui que eu estou fazendo É isso daqui que eu estou fazendo Vamos lá, gente Na rotatória Pegue a primeira saída Saia agora Passa aí, Daniel Ô, Renê Informações na descrição, meu anjo Só dá uma liga na descrição Aí que as informações Oi, Anderson Beijos Vem pra cá, Anderson Vem pra cá, Anderson Pra gente fazer um online aqui A gente fazer um ao vivo Vem pra cá Eu vim três aqui Eu vim três aqui pra ficar o quarteto Vem lá ao vivo O Juicinho Não vai conseguir jogar O Juicinho vai ficar lendo as mensagens Vai estar participando na parte das mensagens Infelizmente ele não vai conseguir Flamengo do Parque E aí, Giovanni Freitas Vire à direita E aí, Valdemir dos Santos Beijos E aí, Edgar Montelo Beijo, meu amor Edgar sempre de olho lá Ó, o WhatsApp Carga entregue No sucesso É, gente Deu tarde Com aquele esquema, né Mudei a hora Pra poder ficar clarinho Pra todo mundo assistir E aí, Levi Beijos Tchau